Você é uma fracassada? É isso que eu quero saber de você hoje. Bom, se você não me conhece ainda, eu sou Luísa Vona, eu sou coach de relacionamento e eu falo aqui de conquista. Aquela fase em que a gente tá conhecendo alguém, que a gente quer se mostrar interessante, quer mostrar a nossa melhor versão, mas ao mesmo tempo que a gente precisa analisar se esse homem faz sentido na minha vida. Não é qualquer um que eu tô aceitando, não é assim que as coisas funcionam. E se você me acompanha aqui, você sabe que eu adoro falar sobre a mente masculina, mas eu também falo muito de autoconhecimento. Então vamos lá. Eu quero saber se você se sente uma fracassada cada vez que você termina um relacionamento ou cada vez que um relacionamento seu é terminado, porque às vezes não foi por nossa vontade, né? E aí, você se sente? Pô, de novo não deu certo, mais um que se foi e agora eu vou ficar sozinha de novo, relacionamento não é pra mim. É isso que você pensa? E aí dá aquele sentimento de a sociedade vai me perguntar, a sociedade vai me cobrar? Pois é, essa associação que a gente faz de terminar um relacionamento com ser um fracasso, é uma coisa que a sociedade que impôs pra gente e que eu não sei de onde que isso veio. Porque, gente, como é que eu vou aprender a me relacionar sem ser me relacionando? Talvez nos livros, talvez fazendo uma faculdade de psicologia, mas mesmo assim eu só consigo aprender a me relacionar se eu me relacionar. E eu não tô aqui justificando, ó, então tá, beleza, você pode namorar eternamente. Na verdade, você pode tudo o que você quiser, né? A gente pode tudo. O importante é a gente estar feliz e fazendo aquilo que a gente deseja. Isso é que é o mais importante. Mas o fato é que terminar um relacionamento, na minha visão, não é um fracasso. Não pode ser encarado assim, gente. Por que a gente enxerga dessa forma? Pensa bem, você esteve com uma pessoa, você aprendeu várias coisas naquele relacionamento, você cresceu, você evoluiu. Eu tenho certeza que ao final de um relacionamento, você se tornou uma pessoa mais madura, mais evoluída, mais preparada pra relacionamentos do que quando você começou. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas de alguma forma, a gente associa com o fracasso. Ah lá, coitadinha, não deu certo. Ah lá, acabou, mais um, terminou, ó lá. Ô dó, vai ficar pra titia. Por que a gente pensa assim? E sabe o que é pior? Que não é tipo assim, a tiazona lá, que todo mundo tem, que pergunta não. A gente fala isso com as nossas próprias amigas. A gente fala isso umas com as outras. Por que, meu Deus, por que a gente faz isso com a gente mesma? Os homens, quando eles terminam um relacionamento, não é um fracasso, é? Pra eles tá tudo bem. Ó, que oportunidade de curtir meu momento de solteiro. Ó, que oportunidade de reencontrar meus amigos. Ó, que oportunidade de ir pro futebol de quarta-feira. A mulher, quando ela termina, gente, nossa, fracassada, coitada, que dó. Vai ficar sozinha. Por quê? Não tem que ser assim. Relacionamento, na minha visão, relacionamentos que terminam na minha visão, hoje, né, porque eu já sofri demais com essa história de que, ah, eu nunca vou ter ninguém, mais um que acabou, nunca vai dar certo com ninguém, melhor ficar nesse aqui mesmo do que ficar sozinha. Eu não aguento mais começar e terminar. Ah, eu sofro demais, é muito sofrido, a gente conhece a família do cara e se envolve com a família e cria um monte de vínculo e de laço. Ah, eu não aguento mais, eu tenho que acertar, porque o próximo, não, eu não vou errar, porque o próximo vai ser definitivo, porque o próximo eu vou ter que casar com ele. Eu já me falei esse tipo de coisa. E aí, quanto mais eu falava isso, mais, o que que acontecia no próximo? Mais sofrido era, porque olha a pressão que eu vinha pro próximo. Olha a pressão. Não, porque agora tem que dar certo, né, porque não deu com nenhum dos outros pra trás, tem que dar certo agora, né. Gente, é muita pressão. E outra, é pressão em cima do cara, que não tem nada a ver com essa cobrança que botaram na nossa cabeça, das mulheres, né, não tem nada a ver com isso. Quer dizer, tem a ver, mas enfim, não tem a ver, mas enfim. Eu tô conseguindo aqui colocar o meu pensamento de que não faz sentido essa análise, e essa análise vem da sociedade, a sociedade colocou isso pra gente, mas a gente tem o poder de escolher se a gente vai pegar, tipo um presente, né. Alguém chega com um presente pra você, só que quando você abre o presente, pô, um presente grego, é um, sei lá, um... É um... Cocô lá dentro, sei lá. Enfim, é um presente que você não queria receber, é um presente feio, é um presente que você não merece, é um presente que... E aí você faz o quê? Você abre o presente, sorri e fala, ai, que delícia, nossa, que delícia ter recebido esse cocô na caixinha. Não é, gente! Não, você devolve o presente, você joga fora e fala, pô, não quero esse presente, esse presente dá pra mim, tá errado se encomendo aqui. Não é verdade? E esse negócio de que é um fracasso, de que a gente é fracassada quando o relacionamento acabou, foi a sociedade entregando esse presente. Mas o que a gente tá fazendo com esse presente? Opa, que legal, nossa, cocô, fedidinho, ai, que delícia! Ah, passa pra cá, nossa, vou adorar colocar na minha casa. Meu Deus, por quê? Não tem, não precisa, tira isso, para com isso. Olha pra trás, olha pro seu relacionamento anterior. Você conseguiu extrair vários aprendizados dele? Se você não extraiu aprendizados, é porque você não parou pra analisar esse relacionamento que acabou com o olhar de aprendizado. Tudo, tudo na vida tem aprendizado pra gente extrair. Um relacionamento que acabou, então, milhões de aprendizados. Olha pra você, você é mais preparada hoje, mais evoluída, mais espertinha com os homens do que era antes? Talvez, se você não tivesse terminado esse relacionamento, você nem estivesse aqui hoje, nesse canal, aprendendo um monte de coisas. E em vários outros canais, porque aqui do YouTube, porque tem muita gente falando coisas interessantes e legais. Talvez você não estivesse evoluindo na vida amorosa. No mínimo, você sabe o que você não quer no seu próximo relacionamento. As coisas que, de repente, não dão certo na nossa vida, elas servem pra mostrar pra gente que caminho não seguir. Pô, fui fazer essa faculdade aqui, e aí eu comecei, eu não me encaixei, eu vi que aquele treino não é pra mim, não gostei. Eu já sei que essa faculdade, eu não vou repetir, eu não vou fazer de novo. Fui trabalhar nessa empresa, que o estilo é, não sei, é XYZ, e aí lá dentro eu tinha esse tipo de colega de trabalho, e aquilo não fui me encaixando, eu vi que não... Cara, eu já sei que XYZ não é pra mim. No mínimo, o que eu aprendo é que aquilo, o que não fazer, tudo que a gente encara como fracasso na vida, eu vejo, eu aprendi a olhar com outros olhos, com o olhar de aprendizado, por onde não caminhar. E, gente, já aprender o que não fazer é maravilhoso. É maravilhoso. Então, o que eu quero trazer aqui? Como é que a gente pode olhar pra um fim de um relacionamento só com um fim de um relacionamento? Pô, aprendi um monte de coisa, ó. Agora eu já aprendi que relacionamento abusivo é assim, aprendi que eu não quero ser tratada dessa forma, aprendi que eu não vou aceitar mais o cara me desrespeitar, aprendi que eu aprendi... Aprendi que existe um canal no YouTube que fala sobre relacionamento, olha que incrível! Sabe por que que isso tem essa conotação de fracasso? Porque vem a nossa família querida, a nossa tia, e todo mundo tem essa tia, né, e fala assim, mas você tá solteira de novo, mas vai casar quando? Mas ninguém pergunta isso pra homem. Gente, isso é um problema que é da tia, é um problema que é da família, a família que lide com a expectativa que ela tem do nosso casamento. E aí, muitas vezes, a gente quer casar, e quer namorar, e quer estar com alguém, pra quê? Só pra falar que tá com alguém. E às vezes eu entro, eu acabo entrando no quê? Em relacionamentos que não são legais, em relacionamentos abusivos, em relacionamentos em que eu nem sou tratada como eu gostaria, nem como eu mereço, mas eu acho que é assim mesmo, e aí é melhor, né, tá com alguém porque tá sozinha. Pelo amor de Deus, a vida é muito maravilhosa, gente, a gente não pode aceitar isso. Então eu tô aqui hoje meio pra desabafar mesmo, pra gente parar com esse negócio, pra trazer essa reflexão de que terminar um relacionamento não é um fracasso. Não se sinta fracassada por isso, porque agora você sabe que caminho não seguir. E é bem provável que o seu próximo relacionamento... É bem provável não, gente. Olha pros relacionamentos que você teve. No geral, o atual é sempre melhor do que o anterior, porque é evolutivo, porque a gente evoluiu, porque a gente tá mais bem preparada. Isso não é maravilhoso, não. Pra mim é. Pra mim é. A gente veio nessa vida pra evoluir. Então se eu tô evoluindo, eu tô no caminho certo. Isso é maravilhoso. Bom, fica aqui essa minha reflexão, esse meu desabafo. Só faltou chorar aqui hoje. Mas me conta, o que você pensa disso? Será que eu trouxe um pouquinho só de mudança de pensamento, tirando só um pouquinho dessa coisa que a sociedade jogou pra gente, de que terminar um relacionamento é fracasso? Terminar um relacionamento não. A mulher é fracassada quando ela termina um relacionamento. O homem não. Faz sentido isso? Então me conta aqui nos comentários, que insight você teve? O que que... Se eu conseguir gerar um pouquinho só de reflexão aí pra você, vai ser muito legal saber. Deixa seu like se você gostou. Compartilha esse vídeo. Se você acha que faz sentido pra alguém aí, que terminou um relacionamento, e que tá se sentindo fracassada, e que não tem que se sentir, esse é meu convite. Não se sinta. Extraia todos os aprendizados que você puder, e isso vai ser maravilhoso. E eu te vejo no próximo vídeo.